O curling é um esporte técnico antigo que nasceu nos lagos congelados da Escócia no século XVI e se tornou um esporte olímpico em 1998. Dois times de quatro jogadores se enfrentam numa pista de gelo. O objetivo é lançar pedras de granito sobre o gelo o mais perto possível do alvo circular, chamado de casa. O centro é chamado de botão. Deslizando sobre o gelo com os joelhos flexionados, o jogador lança a pedra usando uma técnica de curva que deu nome ao esporte. Dois jogadores varrem a superfície de gelo na frente da pedra para reduzir o atrito, conduzir e acelerar a peça. O capitão da equipe decide a melhor estratégia. Cada jogador faz dois lançamentos, alternando com o atleta da equipe adversária. A partida é disputada em dez rodadas e pode durar até três horas. As pedras fora da casa são eliminadas. Os pontos são calculados pela proximidade do botão. O time com mais pontos após todas as rodadas vence. Em caso de empate, novas rodadas são disputadas até haver um vencedor. A pista tem 46 metros de comprimento e até 5 metros de largura. A pedra de granito é equipada com um cabo e pesa até 20 quilos. Os sapatos possuem um solado deslizante para o pé de apoio e um solado antiderrapante para o outro. Geralmente de fibra de carbono, as vassouras são de formatos e tamanhos variados, dependendo da preferência do jogador.